Fala Fioti! Saudades de Assassin's Creed 2! Que tal experimentar aí como seria o game com os gráficos atuais? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos, né, de mais Assassin's Creed Unity. Mas antes, já deixa aqui o seu like matador pra dar aquela baita força. E se ainda não é inscrito, cara, junte-se à família, se inscreva, conheça o nosso trabalho e gostando, fica aqui com a gente, valeu? O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho PJ Oliveira. Faça como ele, seja patrocinador, apoie o nosso trabalho, o botão Seja Membro tá aqui embaixo também. Bom, galera, todos sabemos que Assassin's Creed Unity está novamente em evidência e dessa vez positivamente, graças ao ocorrido aí com a Catedral de Notre Dame, infelizmente, né? E se você ainda não sabe, né, a ligação entre esse game com a tragédia, dá uma olhada no cardzinho que tá berrando aqui em cima, velho. Vai lá, clica, depois você volta pra cá. Se você já tá acompanhando, vem comigo que o vídeo tá legal demais. Bom, galera, sendo assim, né, voltamos a jogar Unity aqui no canal, porque em 2014, quando ele saiu, o Liu nem sonhava em ter um canal gamer, nem nada. Tipo, meu, nunca havia passado isso pra minha cabeça e eu joguei muito esse jogo, né? Então hoje vamos aí começar uma série de vídeos com dicas sobre esse jogo, né? Aproveitando que todo mundo tá podendo jogar ele, ele tá barato. A Ubisoft colocou ele na Uplay gratuitamente pra quem tem PC, né? Então já fizeram até duas alterações nos servidores, melhorando aí o co-op do jogo, o multiplayer do jogo, né? Então tá bem legal. Quem, né, já joga, né, ou já jogou alguma vez o Unity sabe que existem aí trajes especiais de assassinos dos games anteriores ao Unity na franquia. E essa é uma forma de vermos, né, como seria, né, esses personagens aí nos jogos atuais, nos gráficos atuais. Vamos dar início a essa série com o traje que, na minha opinião, é o mais bonito de todos aqui. É o traje do mestre assassino Ezio Alditore. Pois é, galera, o protagonista aí de Assassin's Creed 2. E se não estiver enganado, o traje que é mostrado aqui é a sequência daquele game, que é o Assassin's Creed Brotherhood, tá? Pra muitos aí, pra maioria da galera, né, que joga o game, pra maioria da comunidade, Assassin's Creed 2, né, ou melhor, o Ezio em questão, foi aí o personagem mais carismático, mais querido de toda a franquia. Então por esse motivo, a gente vai começar com a localização do traje desse personagem. Então aqui, pessoal, já dando uma olhada no mapa, ele fica bem nesse cantinho inferior direito do mapa. Tão vendo aqui, ó? Eu não vim nessa região ainda, então ele tá meio que obscuro pra mim, eu não consigo ver nada direito. Mas a gente vai lá fazer a sincronia pra que fique, né, ilustrado exatamente o lugar onde está o baú. Porque pra quem não sabe, né, esses trajes, você consegue eles, pelo menos a maioria deles, em baús dourados, baús específicos, espalhados, escondidos no mapa. Então, olha só, agora já é possível localizarmos ele, ó, tá vendo? Ele aparece no mapa aqui, bem na região onde eu havia citado pra vocês. Então bora lá, vamos pegar. Pronto, galera, agora em trajes ele tá disponível pra gente, meu. Só vestir e já era. Você está jogando Assassin's Creed Unity com o traje do personagem mais querido de toda a franquia, Ezio Alditore, né? E como vocês podem ver, seria incrível um remake desse jogo com os gráficos atuais, né? Bacana. É o vídeo bem rapidinho, espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês estão jogando o game e querem ter aquela saudade dessa roupa maravilhinda, só ir lá nesse cantinho que eu mostrei, pegar e sair feliz desfilando por Paris, beleza? Galera, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, né? Dou ênfase aí ao Twitter, que é o lugar onde eu mais converso com a galera. E fiquem atentos pra mais novidades aqui no canal, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá, e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, Destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives, e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja Membro você também! Seja Membro você também!